Porta aberta Porta aberta Tu sabes que é bom Olha para ele É pedinto de veludo Tudo que vi por detrás Dos loucos Juro não vou contar Se achas mesmo que sim Vira-te e vou te andar Tudo vai mudar quando a loja fechar Tudo vai mudar quando a loja fechar Tudo vai mudar quando a loja fechar Tudo vai mudar quando o cheiro voltar No outro dia acordei com um chicote E o chave estava atrás da porta E o cheiro não abriu a loja E já perguntei Onde eu posso arranjar Tudo o que eu queria Estava na caixa lá atrás E um turismo viciado Entra no rio e puxa andar Tudo vai mudar quando a loja fechar Tudo vai mudar quando a loja fechar Tudo vai mudar quando a loja fechar Tudo vai mudar quando o cheiro voltar E aí E aí O que é o que é o que é?